Alô, alô, estamos ao vivo aqui com o bicho mais estranho do universo, fazendo um barulho aqui. Ah, tem até uma formiguinha pequena aqui que eu não comei. Eu olhei a minha mão pra esse bicho aqui. Estou assombrado esse bicho aí, meu Deus do mundo. Ai, tá louco. Vem ir aí a luz aqui. Não tem barulho aqui, né? Nossa, olha o teu, ele tá vindo aqui com o meu celular. Olha, olha o teu perdi. Olha a sombra da água. Tá vendo o barulho aqui? Tá vendo? Nossa, ele tá bravo então. O aranha tá ali, ó, coisando ela. Olha a sombra. Eu vou matar ele daqui a pouquinho. Ela tá apanhando um monte de Tia nela. Deixa eu mirar aqui perto. Olha tá. Olha o barulho. O aranha tá... não para de jogar Tia, né? Acho que tá bravo. Um, dois anos mais chanourinho Um dia eu falei um dia que ele não durou Cid atrasada Loja que pode점 Onde está se zasadinando Ilha? Até lá Lha Onde está? Não sei Ela é um das coisas Mas isso que não faz Voltou F*** Vou colocar a imagem Vá lá Não sei, não para ali, é só jogando as telas Não tá conseguindo conter o bicho Luta embora Não tá conseguindo conter